Porta Leia Porta Leia Porta Leia Porta Leia Porta Leia Passar a noite a contar, dançando com a pesada, que é cinco e dois um só Você vai ter suor desse menino que vai sair Com o safoneira de mar, pagando com a pesada, com o mesmo do milagre na frente São João e São Miguel, São João e São Miguel, São João e São Miguel São João e São Miguel, São João e São Miguel, São João e São Miguel Francisco é o Jardim, o Alonso é o Talo pra passear, mas talvez é assim Mas tem foguete, peça forte, derrambeu e tem forró, não me entende, parece um tema assim Mas tem foguete, peça forte, derrambeu e tem forró, não me entende, parece um tema assim Aqui pra frente, São João e São Miguel, São João e São Miguel Com o safoneira de mar, são João e São Miguel, São João e São Miguel Aqui pra frente, São João e São Miguel, São João e São Miguel Com o safoneira de mar, são João e São Miguel, São João e São Miguel Obrigado.